Fala galera, estou aqui com o meu primeiro bloco e hoje eu estou aqui na casa de um amigo meu, nome dele Moraes Então, hoje eu vou mostrar os carrinhos que ele tem, ele tem um camaro, esse aqui é o meu carro, o meu camaro E esse aqui é o camaro dele, se você já sabe o nome de outros carros, tipo esse aqui, enorme, bonito, escreve nos comentários que eu vou ver depois, tá? E esse aqui, ele é da Hot Wheels, esse aqui também é legal, bonito Então galera, vai ter a parte 2 desse vídeo, mas antes eu vou mostrar esse aqui Eu não vou mandar tanto spoiler pra hoje, né? Então, tem esse, tem esse bronquelo aqui, né? Eu vou mostrar ele, ó Olha que bonito Aí, então Então galera, esse foi um dos carros que eu mostrei, então tchau!